Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a coluna Sugestão do Mês. Essa é uma coluna na qual eu indico DVDs, CDs, livros e outras coisas aí que fizeram um pouco a minha carreira musical, fizeram minha cabeça durante a carreira musical. Eu estou aqui para falar de um DVD que é maravilhoso, só pela banda, que é o Rush, que é uma das bandas mais importantes do nosso cenário musical, mas também por causa da série. Isso aqui é uma série, chama Classic Albums, é uma série muito legal. Para quem gosta mesmo de gravação e produção, é bacana tentar adquirir todos os números. Tem Durandurã, Metallica, tem Zappa, tem The Purple, tem várias bandas aí que eles voltam para o estúdio para falar sobre os álbuns, como eles gravaram. Temos dois do Rush, entre eles o Classicasso Movie Pictures, que é um álbum essencial para quem gosta de música em geral, tem que ter esse disco, tem que ter esse álbum aí, tá bom? Mas eu indico aí esse DVD e indico outros da série também, tá bom? Todos eles são muito legais, tá? Então a sugestão desse mês, aí no nosso site tem a ficha técnica, até alguns outros números da série aí, se vocês quiserem de repente pesquisar para adquirir aí, tá bom? Um abraço e até a próxima!